Ei, você aí! Mais uma vez, eu que vos falar, professor Rony Wilson Mendes. Damos aqui continuidade ao nosso curso especial do Estatuto Social da Nova Carta para você bombar aí no concurso, que será realizado no dia 18 de março de 2018. Eu trago aqui a aula sobre competências da diretoria colegiada. Então, nós já vimos aí em aulas anteriores, dois encontros onde eu tratei das competências, onde havia participação direta dos dois colegiados, tanto da diretoria colegiada quanto do conselho de administração. Então, neste momento, eu vou fazer aqui o arremate. Eu vou tratar aqui das demais competências, das demais atribuições esculpidas aí no artigo 26. Lembrando só que o artigo 26 fala assim, que compete a diretoria colegiada, entendeu? Além de outras competências ao longo do Estatuto. Então, além de outras competências dispostas no Estatuto Social, compete a diretoria colegiada. Aí ele passou a elencar 18 competências, tá bom? Então, nós já tratamos aí na aula passada, nas aulas anteriores, das competências por co-participação. E agora, nós vamos tratar aqui das nove competências que remanescem para se estudar, tá bom? Então, vamos aqui comigo aqui, nessa viagem aí maravilhosa, tá bom? Olha só, primeiro, executar resoluções da Assembleia Geral e do Conselho de Administração. Então, executar as resoluções da Assembleia Geral e do Conselho de Administração. Regulamentando-as, quando necessário, mediante a expedição de normas e instruções gerais e específicas. Mediante o que? A expedição de normas e instruções gerais e específicas. Eu até que eu maço aqui ninja, ninja, mediante as instruções, mediante a expedição de normas e instruções de caráter gerais e específicas. Então, tá aí. Executar as resoluções de quem, pessoal? Do órgão que está acima da diretoria colegiada. Quais são? Isso aí, perfeito, né? Então, quando for para você executar, você vai reexecutar as resoluções dos órgãos que estão acima de você. Que é a Assembleia Geral e o Conselho de Administração. E ainda, pessoal, quando necessário, entendeu? Compete também a diretoria colegiada regulamentar, mediante o que? Normas e instruções de caráter geral e específico. Vamos prosseguir aqui. Reclaminar ao Conselho de Administração os atos ou projetos de normas que dependem de aprovação ou autorização. Fornecer ao Conselho de Administração as instruções necessárias ao acompanhamento das atividades da UACAP. Então, fornecer ao Conselho de Administração. Nós vimos lá que o Conselho de Administração é de requisito, né? A diretoria colegiada é documentos e informações necessárias ao exercício de suas competências. Aqui, muito parecido, fornecer ao Conselho de Administração as informações necessárias ao acompanhamento das atividades da UACAP. Entendeu? Porque quem vai acompanhar isso aí é o nosso órgão normativo, controlador, orientador, que é justamente o Conselho de Administração. Então, autorizar a compra de bens móveis e imóveis, máquinas, reículos, equipamentos e materiais necessários ao funcionamento da companhia. Então, olha só. Aqui em competente, autorizar a compra de bens móveis e imóveis, máquinas, reículos, equipamentos e materiais necessários ao funcionamento da companhia. Quer dizer, pessoal, não precisava colocar aí máquinas, equipamentos e materiais, porque máquinas, equipamentos e materiais são o quê? São bens móveis, tá bom? Então, é só basta botar aí. Autorizar a compra de bens móveis e imóveis necessários, né? Necessários ao funcionamento da companhia. Lembrando só, que lá no artigo 13, parágrafo, quer dizer, inciso 4, fala que compete à Assembleia Geral, né? É, tratar aí sobre a venda de bens e imóveis. Aqui fala o quê? Compra. Então, quando for venda, você vai se reportar ao artigo 13, inciso 4, aí. Que é uma competência aí da Assembleia Geral. Então, prosseguindo aqui. Autorizar a alienação. Agora, a alienação pode ser o quê? Venda de bens móveis. Entendeu? Considerado bens necessários e os inservíveis às atividades da nova casa. Quer dizer, autorizar a alienação, ou seja, a venda ou doação de bens. Porque alienação pode ser o quê? Venda, doação. Autorizar a alienação de bens móveis. Porque bens móveis, eu já falei pra você, inclui o quê? Máquinas, veículos, equipamentos, materiais. Considerados bens necessários e os inservíveis às atividades da nova casa. Então, a quem compete a autorizar a alienação de bens móveis, considerados o quê? Bens necessários e os inservíveis às atividades da nova casa. Compete aí a... Compete a quem? Compete a diretoria e a colegiado. Tá bom? Então, não esqueça disso. Prosseguindo aí. Autorizar a locação de bens móveis e imóveis da companhia. Então, olha só. Autorizar o quê? A locação. Alugar. Autorizar o aluguel. Autorizar a locação de bens móveis e imóveis da nova casa. Então, também é uma competência da diretoria o quê? A diretoria colegiada, tá bom? Então, lembrando só que saindo aí desse negócio de imóveis, eu só vou ter lá no artigo 13, inciso 4º, autorizar a alienação, quer dizer, autorizar a venda de bens imóveis. É uma competência da Assembleia Geral. Então, no mais, eu vou estar aonde? Dentro das competências da diretoria colegiada. Tanto a compra, como a locação, tá bom? Desses bens imóveis, cabe aí a diretoria colegiada. Então, prosseguindo aí. Indicar os representantes da nova CAP nos órgãos, entendeu? Nos órgãos de administração e fiscalização das entidades de que participem. De que participem, né? Vamos indicar o quê? Os representantes da nova CAP nos órgãos de administração e fiscalização, entendeu? Das entidades de que participem, de que a nova CAP participem, tá bom? Então, a quem compete indicar esses representantes da nova CAP nessas entidades aí da administração e fiscalização, entendeu? Nesses órgãos aí, dos quais ela participa, a competência de indicar esses representantes é justamente da diretoria colegiada. Prosseguindo aí. Decidir os recursos contra atos da presidência, não o presidente, né? Decidir os recursos contra atos da presidência, entendeu? Interpostos em dez dias, dez dias, né? A contato, a decisão ou ciência pelo interessado. A exceção dos oriundos de procedimento licitatório. Sabe por quê que ele botou aqui a exceção dos oriundos de procedimento licitatório? Porque nós já vimos que é uma competência do diretor-presidente decidir os recursos oriundos de procedimento licitatório, tá bom? Então, tá aqui. Quando ele botou aqui, decidir recursos contra atos da presidência interpostos em dez dias a contar o quê? Decidir os recursos contra atos da presidência interpostos em dez dias, entendeu? Dez dias a contar da decisão ou ciência pelo interessado, a exceção dos oriundos de procedimento licitatório. Então, pessoal, é uma competência da diretoria colegiada decidir, entendeu? Decidir os recursos contra atos da presidência. Esses recursos devem ser interpostos em dez dias a contar o quê? A contar da decisão ou ciência pelo interessado. Aí vem uma exceção. A exceção dos recursos, entendeu? A exceção dos recursos, né? Porque se refere a procedimento licitatório. Sabe por quê? Porque recursos contra atos de procedimento licitatório, quem decide é o diretor-presidente. Então, compede ao diretor-presidente resolver aí os recursos contra o quê? Procedimento licitatório. Então, no que se refere a procedimento licitatório, a competência recursal é do diretor-presidente. Agora, não é só que decidir recursos contra atos da presidência é uma competência o quê? Da diretoria colegiada. Beleza, pessoal? Então, prosseguindo aí, vamos agora para o próximo, para a próxima competência aí. Autorizar a baixa, a baixa de, entendeu? A baixa de DDD. Observando os limites estabelecidos em legislação específica, tá bom? Então, pessoal, é autorizar a baixa de quê? De débitos, entendeu? Observando que os limites estabelecidos em legislação específica. Então, olha só. Nós vamos o quê? Quer ver? Vamos só verificar aqui com você a íntegra desse dispositivo, né? Nós temos aqui o artigo 26. Autorizar a baixa de débitos, autorizar a baixa de débito de devedores diversos. Observar o quê? Os limites estabelecidos na legislação específica. Então, para você não esquecer. Autorizar a baixa de DDD é o quê? A baixa de débito de devedores diversos. Observar a baixa de débito de devedores diversos. Observar os limites estabelecidos em legislação específica. Ok, pessoal? Não estou aí. Mais uma aula sobre competência da diretoria para a aula. No nosso próximo encontro, eu vou tratar sobre o quê? Sobre as competências comuns às demais diretorias da Nova Cap. Lembrando só que se você ainda não reservou tua vaga aí no nosso superaulão que vai ser realizado no próximo sábado, pessoal, é cada sábado um aulão diferente. Nós temos também, né, começando aí um curso com 18 encontros das matérias básicas, que é português, informática, português, informática, a legislação comigo, ler o vento com o Fago Luz e a parte de conhecimentos, que é ser realidade com o VF com o Daniel Linhares. Então, esse é um curso completo em 18 encontros, tá? Vai ser realizado aos domingos. Aos sábados, eu estou iniciando aulões. E o primeiro aulão agora, inaugurando o ano de 2019, entendeu? Porque cada sábado vai ser aulão com matérias diversas, né? Nós temos um aulão especial comigo, dando a parte de estatuto social, com o professor Otonio Linhares, com a parte de realidade do DF, né? Que é conhecimentos gerais. E o professor Fábio Luiz com o Leio Orgânico. Pessoal, essa galera aí é muito boa, trabalha em todos os cursinhos de Brasília, tá bom? Então, eu espero você aí nesse nosso super evento aí. Se você quiser mais informação, eu te passo aí nas descrições, tá bom? Ou então você manda no meu WhatsApp 991-99-0866 para você não ficar de fora desse nosso super aulão agora, nesse próximo sábado. Beleza, pessoal? Tchau!